Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós damos início ao material 4, é a primeira aula do material 4. O tema de hoje é múltiplos e divisores de um número natural. Vamos ler aqui o texto que está no material. O múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Ou seja, ele é o resultado da conta de vezes, certo? Então, o múltiplo é o resultado da conta de vezes. Por exemplo, aqui nós temos os múltiplos de 2. O múltiplo é representado por essa letra maiúscula, M maiúsculo. E aqui os múltiplos do número que eu quero. Aqui, no caso, são os múltiplos de 2, tá? Os primeiros múltiplos de 2 nós temos na tabuada. Eu coloquei a tabuada do 2 para vocês aí na tela. Só que a tabuada, para a gente achar os múltiplos, ela sempre começa com o número 0. Porque, geralmente, quando nós vamos fazer uma tabuada, nós começamos pelo número 1, né? Mas aqui nós temos que começar pelo 0. Então, aqui, ó, os primeiros múltiplos de 2 são os resultados da tabuada do 2 começando pelo número 0. Então, esse 0 aqui, ó, é do 2 vezes 0. Esse 2 é do 2 vezes 1. Esse 4 é do 2 vezes 2. Esse 6 é do 2 vezes 3. E esse 8 é do 2 vezes 4. Certo? Aqui tem 3 pontinhos, que isso significa que são infinitos múltiplos de 2, né? Todo número tem infinitos múltiplos, porque basta eu fazer a continha de vezes aqui, no caso, né? Nesse exemplo, se eu fizer uma continha de vezes com qualquer número natural, fizer vezes 2, ele passa a ser o múltiplo de 2. É a mesma coisa que com os múltiplos de 3. Nesse exemplo aqui, ó, vou colocar a tabuada do 3 aqui para vocês. Sempre começando pelo 0. Sempre aqui em infinito. Tem infinitos múltiplos de 3, tá? Então, todo número natural tem infinitos múltiplos. E sempre começa pelo 0. É uma observação. O 0 é múltiplo de todo o número. Então, o 0 é múltiplo de todo o número. Guardem isso. Agora vamos para os divisores. Divisor de um número natural é outro número pelo qual ele pode ser dividido exatamente. Ou seja, quando o resto da divisão for igual a 0. Então, aqui, o divisor é representado pela letra minúscula, né? E aqui do número que eu quero. Os divisores de 1 e os divisores de 2 são 1 e 2. Por quê? Se eu fizer a divisão de 2 pelo número 1, o resto vai ser 0. 2 dividido por 1 vai dar 2, né? 2 vezes 1, 2. Para chegar no 2, falta 0. Ou seja, o resultado aqui, o resto é 0. Quando o resto é 0, o número é um divisor. Certo? E a mesma coisa acontece com 2. Se eu fizer 2 dividido por 2, vai dar 1. E o resto é 0. 2 dividido por 2, né? Que número vezes 2 vai dar 2. É o número 1. Uma vez 2 dá 2. Para chegar no 2, falta 0. Agora os divisores de 9. São esses três números aqui. 1, 3 e 9. Uma observação. O número 1 é divisor de todos os números. Certo? O número 1 é divisor de todos os números. Então, toda vez que eu dividir um número por 1, o resto sempre vai dar 0. Aqui é o 3, né? Porque eu tenho 9 na tabuada do 3. Então, se eu dividir 9 pelo número 3, vai dar uma conta exata. Porque aqui, o que é 9 dividido por 3? Eu busco na tabuada do 3, que é o número que está na chave, né? Eu busco o número que vezes 3 vai dar 9. É o próprio 3. 3 vezes 3, 9. Para chegar no 9, falta 0. E aqui, o 9 dividido por 9, né? Eu busco na tabuada do 9. O número que vezes 9 vai dar 9. E é o número 1. Uma vez 9, 9. Para chegar no 9, falta 0. Outra observação. Sempre o último divisor de um número vai ser o próprio número. Então, o último divisor de 9 vai ser o número 9, tá? Vamos para a atividade 1. Escreva os 10 primeiros múltiplos de cada número a seguir. Então, aqui os múltiplos de 4, sempre começando pelo 0, tá? Que aqui é o 4 vezes 0, vai dar 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. E 4 vezes 9, 36. Tá? Aqui são os 10 primeiros múltiplos. Então, é até o 9. Porque o primeiro aqui é o 4 vezes 0. Vamos fazer aqui os múltiplos de 5. Sempre começando pelo 0, né? Que é 5 vezes 0, 0. Todo o número vezes 0 vai dar 0. Aqui, então, é 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Então, vai alternando, né? Aumentando de 5 em 5. Então, aqui vai ser 25. 30. 35. 40. E 45. Certo? Os múltiplos de 4 vão aumentando de 4 em 4, né? Se vocês olharem aqui, ó. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. E assim por diante. Os múltiplos de 7. Sempre começa com o 0. Vou pegar aqui a verde. Então, aqui é 0, 7, 14, 21, 28, 35, que é o 7 vezes 5. 45, 42, 49, 56, e 63, que é o 7 vezes 9. Vamos ver aqui. O 8. Vamos colocar aqui o 8. Aí, pessoal, vocês podem pausar o vídeo e tentar resolver e depois ver o resultado. Certo? Então, aqui o do 8, né? O 8 é 0. 8. 16. 24. 32. 40. 48, que é o 6 vezes 8. 56. Aqui vai dar 64, que é o 8 vezes 8. 8 vezes 9, 72. Agora que eu vou colocar as respostas para não estender muito, tá? Os múltiplos de 9. Os múltiplos de 11. É só ir multiplicando, né? Os múltiplos de 11. É só ir fazendo, né? 11 vezes 0, 11 vezes 1. Aqui é 11 vezes 1, 11 vezes 0, 11 vezes 2. E também é uma curiosidade, ó. Os múltiplos de 11 é a mesma coisa da tabulada do 1 repetida, né? É, aqui os múltiplos de 13. Vocês podem ir multiplicando também, ó. Vou fazer um, por exemplo, aqui, ó. O 39. É 13 vezes 3, ó. Vamos pegar 13 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3, tá? Os múltiplos de 15. É da mesma forma. Tá? Só que é com 1 e 15. Vou colocar a resposta aqui. E aqui os múltiplos de 20. Certo? Então, na próxima aula, nós começamos com a atividade 2 dos divisores. Então, um grande abraço. Até a próxima aula.